Caminhando pela estrada dessa vida Que eu mesmo escolhi Já não tenho forças pra seguir Peço a Deus, ajuda-me Me entreguei a falsas ilusões Sentimentos, quantas cruzições Só machuquei meu coração E quantas vezes no vale eu passei Tanta dor, tanta decepção Meus sentimentos foram frustrados Machuquei meu coração E a Ti, Senhor, entrego os pedaços Tanta dor, tanta decepção Meus sentimentos foram frustrados Machuquei meu coração E a Ti, Senhor, entrego os pedaços Nunca estou só Nunca me abandonaste Entrego minha vida para Ti E o que sobrou, meu coração Nunca estou só Todo sofrimento está passando Todas as feridas estão curando E o que sobrou, meu coração Entrego a Ti, meu coração Nunca estou só Nunca me abandonaste Entrego minha vida para Ti E o que sobrou, meu coração E o que sobrou, meu coração Nunca estou só 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 Nunca estou Obrigado.